A maior parte da população que está aqui hoje, eles vão lá na minha secretaria, a gente conferma esse livro, esse livro, esse livro, e eu falo assim a todos, que a minha vontade era imensamente pegar os caminhadas e começar a fazer todo mundo. Porém, eu já ia fazer isso aqui pra cá, porque eu não fiz isso. Então, aí no mesmo dia, a gente foi em abril, e eu passei, depois que foi aprovado a lei da Patrulha Agrícola Mecanizada, que foi de outubro de 2018, outubro de 2018 até hoje eu não estou falando de criaturas de papéis como eles pra regularização dessa patrulha. Porque depois que foi criada a lei da Estadunidouro, eu tive que criar um CNPJ lá na Receita Federal. E eu, juntamente com o setor de imposto, fizemos uma cara e coragem da solicitação da receita, eu fui aprovada. Os meus meus papéis montaram, eu tive que contratar um contador particular pra mim fazer um novo requerimento na receita pra mim trazer a criação desse CNPJ. Que ao mesmo tempo que eu estava criando o CNPJ da Patrulha, eu criei o CNPJ do meio ambiente, que a gente nunca teve conta. Então, a gente tem que fazer essa regularização com o quanto o pessoal falou. Depois que eu passei desse registro federal, eu tive que correr atrás do certificado digital. Lá, se vai mais um tempo que eu correr atrás de Patrulha, eu vou fazer a liberação desse certificado digital. Passou o procedimento de compra na Prefeitura. Depois desse certificado digital, nós tivemos que fazer a abertura da conta bancária. E aí foi mais um tempo a gente correr na prefeitura da conta bancária. Eu falei isso porque eu corri atrás e eu to indo atrás e seguir. Criação da conta bancária. Beleza, criou a conta bancária. A Cleia, as meninas, a nariz, a gente vai mais tempo pra criar essa rúbrica pra essa conta bancária. Depois de criar essa rúbrica, eu pensei, foi novo, beleza, tudo certo, vamos começar a fazer o atendimento ao fio do produtor. Porém, quando nós fizemos a emissão do primeiro boleto, o produtor fez o pagamento, o dinheiro foi cair lá no mundo dos tributos. Porque faltou um convênio, a liberação do convênio entre o setor de tributos e o pessoal que rege a organização desse sistema. Então, estava dando um erro. Aí, o que eu tive que fazer? Aguarda mais uma vez liberar o convênio com o pessoal dos tributos pra que o dinheiro que vocês depositassem, ele caísse na conta certa. Então, nós temos hoje um ou dois depósitos, não sei se é isso, não sei se é dinheiro, dois depósitos que foram depositados na conta do tributo. E a partir daquele dia, eles falaram assim, ali, para, para, não continuam os trabalhos, porque a gente vai colocar dinheiro no mercado, depois nós vamos ter que refazer todas as operações e vai ser um problema. Aí, semana passada, ele me ligou e falou assim, ó, tá liberado.